Os painéis de ofertas nas imobiliárias não tem muitas opções para quem procura um imóvel para comprar e principalmente para alugar. Rafael, que é corretor de imóveis, afirma que Cachoeira do Sul está crescendo, atraindo investidores, universitários e que por isso vivencia um momento único no setor imobiliário. Faltam investidores, faltam alguns imóveis, digamos, de um dormitório, sala, cozinha, banheiro, que são os que os estudantes agora procuram. E a gente tem uma depreciação de imóveis no mercado, por quê? Porque os nossos clientes ontem, que eram inquilinos, hoje eles adquirem. Então acaba fechando um ciclo e tendo menos produtos no mercado. Mas se por um lado há uma baixa oferta de imóveis, por outro há a supervalorização dos disponíveis. A gente tenta aconselhar, tenta chegar em valores médios, que não fique bom para os dois lados, a gente aconselha, mas é tal coisa, imobiliário não bota preço em nada de ninguém. A gente sugere, quem bota preço são os donos, os proprietários. Marcele veio da cidade de Getúlio Vargas estudar no campus local da UFSM. Ficou três dias hospedada em um hotel, enquanto percorria sem sucesso todas as imobiliárias da cidade, em busca de um apartamento para alugar. Foi pela indicação de uma amiga minha que mora aqui, que foi ela que achou, porque nós íamos de imobiliária e imobiliária, e todo mundo dizia que não tinha o que fazer, não tinha o que alugar, ia de uma para a outra, e a mesma história. Foi bem difícil. E agora vem mais um pessoal novo, que também eu acho que vai enfrentar isso novamente. Um exemplo claro do aquecimento do mercado imobiliário se percebe nos canteiros de obras. Aquele prédio, por exemplo, já está com os 30 apartamentos vendidos, mesmo com a obra ainda inacabada. Aqui onde estamos, será construído também um prédio com 30 apartamentos, e 12 já estão vendidos, mesmo que os alicerces nem tenham começado ainda. A situação na nossa cidade continua aquecido, lento, mas continua aquecido. O professor está procurando, está comprando ainda, está investindo. As obras do novo campus da Universidade Federal de Santa Maria devem começar em 2015. A construção dos 15 prédios e a projeção de, em 5 anos, atender 5 mil universitários, também devem representar mais incentivo para o mercado imobiliário continuar aquecido. No momento que começar as obras e tiver aluno na Universidade Federal, vai haver procura, porque não temos imóveis hoje de um certo nível para alugar. Obrigado.